O que é interessante você manter o tempo de contato no solo baixo, tá bom? Ou seja, é rapidinho o pé batendo no solo. Então se você está batendo rapidinho o seu pé no solo, qual o outro ponto agora para a gente pensar na passada, nesse ciclo de passadas que tem que estar interessante? O tamanho da sua passada. O tamanho da sua passada vai envolver todo o seu movimento corporal que você vai aplicar para fazer essa sua fase aérea. Fazer aérea sem pé no chão, sem pé no chão, menor gasto calórico, tá bom? Então com esse meu ciclo de alongamento e encurtamento bem rapidinho, com esse meu potencial relaxo sendo aplicado, eu vou aplicar essa potência o máximo possível para me jogar para frente, para eu ter um voo maior, certo? Eu tendo esse voo maior, mas aí qual o tamanho da passada ideal também? Pô, vai depender também da sua velocidade. Qual velocidade você está? Você correndo a 10 km por hora, você correndo a 15 km por hora, é diferente. O que a gente tem sempre que lembrar é a posição em que o seu pé vai estar entrando no solo. Para ele não entrar à frente, para a gente não promover o overstriding, que é uma passada muito grande, onde o seu pé entrando à frente, ele tende a promover aquele vetor de força contrária ao seu movimento. Deixa de ser eficiente. Então a gente já lembra do outro vídeo que eu falei também sobre a questão da passada crescer para trás, do corpo estar em desequilíbrio, ir lá para trás e descer, onde eu aplico uma melhor força. Voltando um pouquinho aqui então para o número de passadas ideal, esse 180 é interessante por quê? Porque você vai acabar aplicando um movimento bem rápido na sua passada, onde vai diminuir a possibilidade de você botar esse pé muito tempo à frente, esse pé muito à frente, onde você vai aumentar a possibilidade de você ter um tempo de contato no solo menor, tá bom? E com isso você se torna mais eficiente, mesmo em uma velocidade baixa. Você correndo a 10 km por hora, você tentando buscar esse 180, você tentando aumentar essa frequência de passos, fazendo o tempo de contato no solo rapidinho, você tende a economizar mais energia, tá bom? Por isso que é interessante a gente ter um número a ser alcançado. 180 é o número mais? Olha, o seu pode se encaixar em 170, pode se encaixar em 190, tá bom? Mas o interessante é que você seja o mais ágil possível com as suas pernas. É você sempre pensar como é que está o chão. O chão está quente, o chão está quente. Tem que ir rapidinho, bater rapidinho, bater rapidinho. Quanto mais rapidinho você bater o seu pé no chão, e quanto maior essa frequência de passos, mais eficiente você vai se tornar, tá bom? Esses são os dados, são as coisas que você tem que se ligar para ter uma passada, uma frequência de passada eficiente, tá bom? E como que você faz para a sua passada ficar mais rápida? Você tem que gerar agilidade, você tem que se tornar mais ágil para esse pé justamente na hora que afunda, na hora que bate no chão, ele não afundar. Se não, eu fico muito tempo no chão. Eu tenho que ter agilidade, eu tenho que treinar a minha musculatura, eu tenho que treinar o tempo de resposta muscular, para que quando eu sinto o solo, ela já saia. Sentiu, já saiu. Eu não tenho que sentir, afundar e voltar, porque senão eu prejudico o meu cai, senão eu prejudico a minha pliometria durante o exercício, tá bom? O que que eu tenho que fazer? Então eu tenho que treinar agilidade. Como que eu posso treinar agilidade? Bem, tem aquelas escadinhas de agilidade, você pode fazer com o pezinho rapidinho, que você passa. Tem os educativos, que pô, já coloquei alguns no vídeo, em alguns outros vídeos, que você pode conseguir seguindo ele. Por quê? Por que é interessante você fazer isso com o educativo? Porque você já está educando o seu movimento, a postura, o tempo de contato no solo. Ajustou a postura, ajustou a entrada no tempo de contato no solo, a gente começa a trabalhar a agilidade. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o dribbling. O dribbling, eu posso fazer de forma correta, ele aqui, beleza? Sem alterar o horizonte. Agora eu quero trabalhar um pouco mais a agilidade, que eu aumento a frequência de passar, ok? Eu faço isso o mais rápido possível, sem perder a coordenação motora, sem balançar para um lado e para o outro, sem subir demais. E nisso eu vou treinando, eu vou deixando o meu corpo mais educado e mais ágil. Outro, o skip. Joelho alto, eu posso fazer ele aqui, ó. Estou batendo legal no chão? Estou. Estou encostando e puxando, encostando e puxando. Mas eu posso fazer isso mais rápido. Eu posso me tornar mais ágil. Essa agilidade você tem que treinar. Você tem que treinar para o seu corpo ficar mais ágil. Com isso, frequência de passo, mais ágil. Frequência de passo, maior. Melhor eficiência na sua corrida. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti